Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, tanto no Evangelho, tanto na primeira leitura, são situações diferentes, mas mostra que Deus quer nos salvar a todo tempo. Deus quer nos livrar dos perigos, de caminhos que nós podemos trilhar e que não vai nos levar à sua vontade, que vai nos levar à perdição, que vai nos afastar dele. E a todo momento o Senhor está atento para isso, para que nós não encorramos no erro. Só que muitas vezes, nós, cabeças duras, queremos fazer do nosso jeito, a gente acaba entrando em caminhos que vai trazer para nós a destruição, a desgraça, a morte. E depois a gente fica falando para Deus, né? Deus não está comigo, Deus não me acompanha, Deus não fala comigo, Deus não atende as minhas orações. Deus, Ele vai mostrando para onde você precisa caminhar. Ele vai nos mostrando, não é, que por aqui não vai dar certo. Não faça isso. Não foi o que aconteceu na primeira leitura? A primeira leitura mostra o cuidado de Deus em salvar Ló da catástrofe das cidades pecadoras Sodoma e Gomorra. E nos impressiona tal cuidado de Deus para com Ló. E Ló não revela pressa, adiava a decisão, queria permanecer na sua casa. E mais uma vez, Ló, ele vai protelando a sua partida. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Nós vamos protelando a nossa conversão. Nós vamos protelando a nossa intimidade com Deus. Nós vamos protelando, não é, sair do pecado. Vamos ali, meus irmãos, procrastinando. Amanhã eu mudo. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu vou dar um voto de confiança para Deus. Vou voltar para Deus. Mas é impressionante que, mesmo nesses argumentos de Ló, Deus ainda insiste em querer salvá-lo. Deus insiste em querer te salvar. Mesmo que você dê as costas para Deus. Mesmo que você não ouça a voz de Deus. Vou dar um exemplo para você. Em 2001, eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista. E aquela vontade de dirigir, de pegar a rodovia. E uma pessoa me pediu se eu pudesse trazer ela para o acampamento de músicos aqui na Canção Nova. E eu disse, olha, eu acabei de tirar a carteira, mas se você quiser eu levo. Aí emprestaram um carro lá. Fui, peguei o carro. E nós íamos sair por volta de três horas da tarde, quando eu chegasse do meu trabalho. Peguei o carro, andei com ele, fui na casa do meu amigo para chamá-lo para ir conosco. E eu lembro que uma criança atravessou a frente do carro e eu fui frear, o freio não pegou direito. Freou. Mas eu vi que tinha falhado o freio. Aí comentei com eles, não, mas mesmo assim vamos ir. Falei, tá bom, então vamos. Mas vamos passar no mecânico primeiro? Passamos no mecânico. E o mecânico disse, olha, é melhor vocês irem amanhã. Arruma o carro primeiro e vocês vão. E eu disse, tá bom. Aí falei com os amigos que eles queriam ir. Não, vamos assim mesmo. Jovem, né? E fomos para a Canção Nova. Só que eu vim lá de São José dos Campos até na Canção Nova com uma dor de cabeça muito grande. E eu não estava com dor de cabeça. E eu não sabia mexer com o carro. Eu sei que eu fiquei com o farol ligado, era noite. O farol alto ligado atrás de um carro e o carro, o cara colocando a mão para fora, reticulando e não sabia dirigir direito. Não sabia nem como mexer no carro. E o farol alto lá incomodando o cara, eu não sabia. E o cara passou do meu lado, xingou tudo e eu falei, não entendi. Acho que por sozinho que fui, consegui tirar o farol alto lá, sem saber que era o farol alto. E vim para a Canção Nova. Chegamos aqui, beleza, chegamos, graças a Deus, bem. E quando eu fui na Capela Sagra da Família, deixei eles aqui, né? Uma voz interior me disse, não vai embora hoje. Dorme aqui, vai embora amanhã. Já era 10 horas da noite. E aquela dor de cabeça, e estava eu mais uma pessoa. Eu disse, não, vou embora sim. E aquela voz fica. E eu insistindo, vou embora hoje. Já vou agora. Entrei no carro. E quando eu saí aqui da Canção Nova, passei aqui pelo supermercado que tem aqui embaixo. Entrei na rua, tem uma padaria de esquina. Eu dormi por 3 segundos. 3 segundos, cochilei. O carro atravessou, veio uma Kombi, e eu bati na Kombi. A Kombi saiu do chão. Foi parar do outro lado da calçada. E aí eu disse, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Mas, como em câmera lenta, eu só via o para-choque do carro, meio que voando, caiu no chão. Estragou toda a frente do carro. Eu estava juntando dinheiro para comprar o meu carro. Na hora que eu desço do carro, o carro destruído. Era um carro a gás. Aí veio a polícia, veio um monte de gente e disse, olha, vocês não morreram por um milagre de Deus. Porque atingiu ali onde fica o gás do carro. E na mesma hora eu liguei para minha mãe. E minha mãe, ela disse que se ajoelhou no banheiro da casa, lá da minha casa. E rezou a São Miguel Arcanjo. E foi ao mesmo horário que eu bati o carro. Deus querendo me livrar do perigo. E eu, o que que eu fiz? Insisti em ir para a Canção Nova. Aquela dor de cabeça gera um sinal. Na capela, aquela voz interior. E tantos outros sinais, o freio que não pega, o mecânico que pede para não ir. E a gente insiste em querer fazer do nosso jeito. Ló quis fazer do jeito dele. E Deus está falando para ele, saia dessa cidade, porque aqui eu vou destruir essa cidade. O Senhor está dizendo, eu quero te salvar. E o que que nós fazemos muitas vezes? Tapamos os ouvidos. Fazemos como Ló. Não tenho pressa, vou adiando a decisão, vou permanecer nisso aqui. Não é? Vou continuar, vou protelar a partida. E vai indo. E o Senhor faz de tudo para nos salvar. Mesmo que muitas vezes nós somos desinteressados, reticentes. Nós não damos conta do perigo. Eu não dei conta do perigo. Dor de cabeça, freio faltando. E mesmo assim eu quis vir. O Senhor, ele vai revelando para nós os perigos. Mas muito mais daquilo que eu estou trazendo de coisas físicas, materiais. O Senhor quer te libertar do pecado. E muitas vezes nós estamos afundados no pecado. Sabemos que o pecado vai nos levar para longe de Deus. Mas a gente brinca com o perigo. A gente acha que a gente vai morrer daqui 50 anos, 60 anos, 70 anos. E se o Senhor te chamar hoje? E o Senhor está te alertando. Saia do perigo. Saia deste pecado. Abandone este pecado. Eu quero te salvar. Eu tenho um plano de amor para você. Eu tenho algo melhor para você. Algo grandioso para você. Mas a gente insiste. Querer fazer do nosso jeito. Meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos renunciar decididamente. As situações perigosas da nossa vida. Ou seja, os nossos pecados. Porque ele pode te levar à destruição. Ele pode te levar à perdição eterna. E o Senhor está insistindo conosco. Mude de vida. Venha para mim. Padre, mas eu já estou 20 anos caminhando com o Senhor. Mas a conversão é diária, é todo dia. Se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, nós vamos entrar por essas situações perigosas. Mas é Deus, é perseverante e insiste. Quero te salvar. Agora você quer acolher essa salvação que vem de Deus? Você quer acolher e escutar a voz de Deus? Obedecer a voz de Deus? Muitas vezes nós não queremos. E aí, meus irmãos, o Evangelho nos apresenta outra situação diferente. Quando se está numa barca e se levanta uma tempestade, não há alternativas. Se está no meio do mar, vai fazer o quê? Pula, eu não sei nadar, morro. Fica lá, vai naufragar. E o que o Evangelho está nos ensinando? Nós precisamos rezar. Se eu estivesse naquele momento, naquela capela, realmente estivesse rezado de forma sincera com o Senhor, eu tinha pulado fora daquele barco. Tinha indo embora no outro dia. Olha, por graça de Deus, nada aconteceu comigo naquele dia. Nem com o rapaz que estava comigo. O carro acabou. O dinheiro que estava no banco foi tudo embora. Adiei, olha pra você, eu adiei a compra de um carro que eu tanto queria. Se eu tivesse escutado a voz de Deus, não teria que passar por aquilo. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis porque não escutamos. Aí, por isso que Jesus fala para os apóstolos, não tem desfé? Se Jesus está no nosso barco, meus irmãos e minhas irmãs, pode vir a tempestade, não quer dizer que Jesus está no nosso barco, as coisas vão se tornar tranquilas. Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando que você vai ter foro, você vai ter discernimento, você vai saber. Não é confiar no Senhor. E aquela tempestade vai passar. E você vai ver a grande obra de Deus realizada na sua vida. Tanto para Ló, tanto para os apóstolos, o que falta para nós é o quê? É confiar em Deus, ter fé. Mesmo que esteja, não é, balançando o nosso barco. A água entrando no nosso barco. Eu preciso permanecer em Deus. Olha, eu já fiz, se eu tivesse tempo, eu contava aí tantas borradas que eu já fiz e Deus querendo, não é, tirar o daquele caminho e eu insistia. Estou trazendo uma situação de 21 anos atrás, 22 anos atrás. Poderia ter morrido naquele dia, com 18 anos de idade. Mas Deus tinha um plano para a minha vida, que é o quê? Deus que quer salvar a nós a todo tempo. Você confia nesta palavra de Deus? Que Ele quer te salvar a todo tempo? A todo tempo Ele está te livrando do perigo? A todo tempo o Senhor está te livrando do mal? A todo momento o Senhor está te livrando do pecado? Então, falo para mim também. Tomemos vergonha na cara e renunciamos às circunstâncias perigosas que nós estamos vivendo, que é o nosso pecado. Tomemos vergonha na cara e acolhamos a vontade de Deus para a nossa vida. E caminhemos nos seus caminhos, porque caminhando com o Senhor, nós estaremos seguros, mesmo que tudo esteja, não é, ali no mar revolto, numa tempestade, mas o Senhor está conosco. Esta é a nossa certeza que nós devemos ter. Caminhemos com os ouvidos atentos, não é, a voz do Senhor, que a todo momento quer nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.